A principal questão dessa exposição, no lugar como nós estamos, que é o Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, que é um espaço majoritariamente de arte contemporânea, então é a gente pensar como inserir esse discurso sobre ciência, uma linguagem acessível, podendo acessar esses outros públicos, eu acho que é o cerne dessa exposição. Em 2019, a área técnica do Ministério da Saúde, que é responsável pelas políticas públicas ligadas às ISTs, nos procurou, trazendo esse desafio de fazer uma exposição sobre a sífilis. Nós, do Centro Cultural, trabalhamos na condução de uma proposta que fosse desenvolvida de maneira colaborativa. A gente sempre falar de sífilis tem uma importância para que a gente possa discutir a arte, como a gente está falando aqui, a gente possa discutir a ciência e, sobretudo, a prevenção. Temos muito acervo de livros, que são muito importantes, para contar a história da sífilis. Nós temos acervo também museológico, porque nós temos pinturas e esculturas, como o próprio Geronimo Fé Castoro, pintado pelo Tiziano, ao mesmo tempo que grandes artistas famosos, como o Rembrandt, que pintam pessoas com sintomas de sífilis, sífilis congênita. A sífilis está ainda num momento grave e a sífilis congênita é ainda um problema sério nas grandes capitais. Esta doença tem muita história, tem muita investigação científica. É um problema ainda real, mas que pode ser eliminado e pode ser prevenido. Apesar de ser uma exposição diferente do conteúdo que a gente normalmente apresenta aqui, é uma exposição também educativa. Nós que fazemos a SVS estamos muito orgulhosos, porque trazemos à tona, trazemos à discussão na sociedade brasileira uma doença milenar, que é a sífilis. A ideia de criar algo lúdico, mas que trouxesse também um pouco da história da sífilis, um pouco do que já foi feito de pesquisa, da ciência, é uma forma de trazer mais para a realidade do dia a dia, para a comunidade em geral, se sentir empoderado em relação ao conhecimento da doença. Tudo isso para trazer de uma forma inédita, uma exposição aberta ao público, para as pessoas entenderem que sífilis não é doença de uma minoria e nem de quem tem X comportamento sexual. A sífilis acomete, ou pode, na verdade, acometer todos nós. A sífilis acomete, ou pode, na verdade, acometer todos nós. Legenda por Sônia Ruberti